E foi retomada hoje em São Paulo a vacinação contra a Covid-19 para grupos etários, começando, preste atenção, por quem tem 58 e 59 anos. A nossa repórter Gabriela França está em uma UBS acompanhando a movimentação e traz também outras informações pra gente. Ô Gabi, houve uma antecipação no calendário de vacinação, sinal de que as vacinas estão chegando numa quantidade maior pra todo o Brasil, não é isso? Bom dia pra você. É isso mesmo, um ótimo dia a você, uma boa semana a todos e olha só que boa notícia, César. Com essa antecipação, mais de 7 milhões e 400 mil pessoas devem receber o imunizante ainda em junho e não mais em julho, como anunciado anteriormente. Agora com esse novo calendário, até o dia 15 de setembro, a população adulta aqui no estado estará plenamente vacinada. Mas olha só, existe esse calendário, mas as cidades vão vacinando à medida que tem a disponibilidade. Então, por exemplo, segundo o calendário, pessoas de 50 a 59 anos começam a receber o imunizante a partir de quarta-feira, dia 16. Mas a capital antecipou a vacinação para pessoas que têm entre 58 e 59 anos. É um subgrupo, vai, criado aqui na capital. Bom, a expectativa é de que 140 mil pessoas dessa faixa etária recebam imunizante aqui na cidade. Então, se você faz parte desse grupo, já pode buscar um ponto de vacinação. Uma UBS, uma AMA, um dos 11 megapostos ou um dos 21 pontos drive-thru que foram reabertos para atender essa população. Muito bom começar a semana assim, né? Com boas notícias. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.